Vamos falar agora com José Cassimiro, que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação aqui do TRE. Cassimiro, seja bem-vindo ao Polêmico Paraíba. Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês para levar as informações que vocês precisam para os ouvintes, para os espectadores. Vamos falar aqui sobre segurança. Em primeiro lugar, segurança eletrônica. Por que a urna é considerada segura e infelada? Olha, eu nem gosto de dizer assim, a urna que é segura e que é infelada. Eu gosto de falar sempre do processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro, ele vai muito além da urna eletrônica. Para você ter ideia, a urna eletrônica é apenas um dos requisitos de segurança do nosso processo. Que passa por vários processos, procedimentos, de sistemas e também barreiras humanas e físicas, como por exemplo o LACRI. Vamos falar por etapas. Como é que começa? Qual é a primeira etapa de segurança que o processo começa? Como é que se inicia esse processo de segurança? Um processo seguro, ele precisa ser seguro e precisa que as pessoas saibam que ele é seguro. Isso é importante. Não adianta só que a justiça eleitoral saiba que é seguro. Então o processo tem que ser em todos os níveis auditado e fiscalizado. Então a grande importância, o primeiro destaque que eu dou para o nosso processo é que ele é completamente rasteável, auditável e é fácil de fiscalizar. A gente sempre oportuniza fiscais de partidos, coligações. Em todas as etapas as pessoas, inclusive a imprensa é convidada também a participar. Todas as etapas a gente é aberta. Aqui no TRE vocês chegam, não tem nada que vocês não possam filmar, que vocês não possam acompanhar. Então assim, aquele princípio de quem não deve, não tem. A gente aqui não tem caixa preta, é tudo aberto. Então o que a gente faz? Os procedimentos são todos pensados para garantir ao eleitor essa segurança que a gente diz a vocês. Olha, nós temos um dos melhores processos eleitorais do mundo, sim. Começa do desenvolvimento do software. O projeto urna eletrônica é um projeto nacional. Você sabe que foi desenvolvido pelo TSE. Existem urnas eletrônicas em vários países. Estados Unidos, se não me engano, 32 estados dos 50 usam urna eletrônica. Isso é sério. É fácil que você acompanhe na internet. Vários países da Europa, a Índia, por exemplo, é 100% urna eletrônica. Então assim, mas igual a nossa só existe no Brasil, porque o nosso projeto foi desenvolvido pelo TSE e a gente contrata empresas para desenvolver aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente formatou para se adaptar à realidade da eleição no Brasil. Então começa do processo de desenvolvimento. Ninguém na justiça eleitoral tem acesso completo a todas as etapas. Ela é toda segmentada. Os desenvolvedores, por exemplo, a gente tem controle de versão. Qualquer alteração que ele fizer no código-fonte, ele vai ter que ir lá no controle de versão dizer o que fez, por que fez e a hora que fez. Então é tudo rastreável. Equipes fiscalizam o trabalho das outras. Então alguém desenvolve, outra equipe testa. Existem até hackers também que são, eu falo hacker porque é o sentido da palavra, para tentar quebrar a urna eletrônica, que não conseguiram em menos de 24 horas. Não conseguiram. Não obstante, a gente já viu várias notícias aí que já chegou para a gente, dizendo que nessa DEFCON americana a urna eletrônica foi violada. A urna eletrônica do Brasil nem foi submetida a DEFCON. Se você for olhar os modelos que tem lá... É que o próprio TSE, ele contrata pessoas e ele deixa aberto para que pessoas tentem quebrar essa segurança justamente... Claro, justamente para a gente poder melhorar. E eu sempre digo assim, nós estamos completando esse ano 22 anos de urna eletrônica. Nós nunca conseguimos repetir duas eleições iguais, com os mesmos requisitos, com os mesmos processos de segurança. A cada eleição a gente traz coisas mais modernas, a gente traz o que tem melhor de segurança. A gente usava uma criptografia de 128 bits, agora estamos usando 256 bits. A melhor criptografia que tem para garantir o sigilo do voto, para garantir a inviolabilidade. Existem princípios básicos, por exemplo, a gente fala assim, o hacker não invade a urna eletrônica. E todo mundo diz... Por que que não invade? É, invade os Estados Unidos, a NASA que gasta bilhões e bilhões de dólares e não invade a urna eletrônica. Vocês são os melhores do mundo. Não, simplesmente não invade a urna eletrônica porque ela não tem ligação com a internet. Ela não tem ligação. Simples. A urna eletrônica é a estação Estelialone, ela não tem rede, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, nada que possa permitir qualquer entrada. Ela só tem dispositivos que recebem informação através de cartão de memória. E esses dispositivos, depois que a gente coloca os cartões oficiais para a eleição, a gente lacra com um lacre físico desenvolvido. E esse lacre é possível também de se acompanhar também a imprensa, a representação dos partidos também, não é isso? Porque aí eu falei, vocês têm barreiras de sistemas e barreiras físicas. O lacre, por exemplo, é um lacre físico construído, é feito pela Casa da Moeda do Brasil, assinado por juiz, por promotor, por todo mundo que estiver lá na hora da preparação da urna. Cada cartão é possível de ser auditado, é possível de saber de que urna saiu, aonde saiu, quantos votos tiveram depois da apuração, não é isso? Exatamente, e cada urna é eletrônica também. Quando eu digo que essa determinada urna vai ser a sessão 1 do município X, quando vem o resultado dela, eu tenho como ver se aquele resultado que veio, veio daquela urna que a gente deu carga. Se alguém interceptou no meio, roubou uma urna, colocou voto e mandou aquela mídia para a gente, a gente vai rejeitar aqui, porque a gente sabe que não veio da urna que a gente preparou. Então, aquilo que eu falei, é tudo rastreável, a parte eletrônica nos permite, de uma forma bem rica, bem vasta, acompanhar bem essas barreiras que a gente estipula, e elas todas são acompanhadas por todos vocês, imprensa, fiscais de partidos, OAB, Ministério Público. Então, assim, não só a gente garante a segurança, como a gente permite que as pessoas acompanhem e constatem conosco se realmente é segura ou se eu estou falando alguma falácia aqui. Em relação à apuração, que eu acho fantástico esse aplicativo de apuração em tempo real. Nós, da imprensa, achamos isso incrível, porque a gente tem como acompanhar cada urna, cada sessão, em tempo real. Tudo que vai acontecendo, tudo que vocês vão apurando aqui, a gente já recebe, qualquer pessoa pode ter em casa também. Fala um pouco sobre esse aplicativo, sobre esse processo também de apuração de votos. Exatamente. A Justiça Litoral, a gente tem procurado o máximo possível ocupar esse espaço que o smartphone vem trazendo na vida do brasileiro. No último levantamento, são mais de 210 milhões de smartphones no Brasil. Lembrando que a gente tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, quase todo brasileiro tem um smartphone hoje. A Justiça Litoral não podia ficar fora disso. Então, a gente trouxe o título digital. Eu já falei sobre isso agora, o e-título. Eu fiz, chamei, o meu está cadastrado. Ninguém precisa levar nenhum documento. Isso aí com o celular. Se você fez a biometria, você pega o celular e vai votar só com o celular. Você vai para a praia, leva só a sua roupa de banho e o seu celular consegue votar tranquilamente. Então, a gente tem o e-título, a gente tem um boletim na mão que permite você levar para casa uma cópia digital do seu boletim de urna, da sessão que se votou, de todas as sessões do seu local de votação. E a gente tem os resultados. São aplicativos gratuitos, disponíveis tanto para Android como para iOS. Você baixa no seu smartphone e você tem em casa. À medida que a gente totaliza os votos em nível de Brasil, você recebe no conforto do celular, no seu smartphone, no seu tablet. Gente, em tempo real mesmo. Em tempo real. Eu já acompanhei na eleição passada. A gente recebe no celular. Você poderia, a gente vem para o TRE aqui, porque eu vou ter que vir trabalhar, mas está igual aparece lá no painel aqui no TRE, está aparecendo no celular também. Exatamente. À medida que a gente totaliza, a gente vai disponibilizando de imediato para os eleitores esse resultado. Só chama atenção para ninguém dizer lá no dia da eleição que a gente está macumunado para beneficiar a OBOC, que para a presidente da República, por conta dos estados que têm fuso horário e para que a gente não influencie com o resultado dos eleitores que estão em fila. Isso pode ser bobagem para algumas pessoas, mas isso é sério. Os eleitores tendem a votar naqueles candidatos que estão propensos a ganhar. E quando a gente divulga o resultado que A, B ou C está na frente, os eleitores que estão em fila tendem a votar naquele candidato e podem prejudicar outros, o TSE não divulga resultado para a presidente da República antes das 19 horas. Não é porque o TSE está reunido, tirando o voto de fulano e colocando para secando. Para a gente poder garantir a lisura do pleito em todos os sentidos. A gente se preocupa com tudo, até com isso. Algumas pessoas não concordam, acham que isso é preciosismo, acham que isso é demais, mas a gente que já tem um pouquinho de experiência da justiça eleitoral, eu acho que você conhece alguém, um vizinho seu, algum colega de faculdade que diz, não vote em candidato que vai perder. Com certeza. Que é o chamado voto útil. Então, para que a gente não influencie as pessoas que estão em fila nesses estados que tem fuso horário, o TSE não divulga resultado de presidente antes das 19 horas, porque o fuso horário no Brasil é maior, exatamente de duas horas, que é o fuso horário do Acre. Ok. Cassimiro, muito obrigada. Eu queria te agradecer também e queria que você deixasse também um convite para que as pessoas procurassem, formassem, baixassem os aplicativos também para acompanharem e ser cidadão. Exatamente, nós estamos aqui à disposição, nessa época fica chato para a gente, porque a gente chove de fake news aí, todo dia todo mundo recebe um grupo de WhatsApp, tentando denigrir a imagem da justiça eleitoral, mas isso não nos abala, faz parte do processo democrático, acho que o povo tem que falar mesmo e a gente tem que procurar aprender com aquilo que a gente faz e melhorar o nosso processo, não porque sejamos egocêntricos nem pedantes, mas é porque a gente é funcionário público e tem a obrigação de entregar ao público e, nesse caso, o eleitor do meu estado, da Paraíba e do Brasil, um serviço de qualidade, a gente expurgou completamente do processo eleitoral qualquer tipo de fraude, a última porta que era o eleitor votar pelo outro, que acontecia infelizmente em eleições, foi fechada agora com biometria, então agora a gente tem como garantir que quem está votando ali é o próprio eleitor, essa porta também foi fechada e a gente está sempre à disposição se alguém que estiver nos ouvindo quiser vir aqui conversar com a gente para conhecer melhor o processo, são mais de 30 barreiras, infelizmente o tempo é curto, não deu para falar de cada uma delas, mas são mais de 30 barreiras que a gente coloca para garantir para você com a tranquilidade que a gente está falando aqui, que o nosso processo é seguro, que o eleitor pode confiar, faça a parte dele que a justiça eleitoral tem feito a dela. Ok, muito obrigada. Alônia Poneira para o Palempo Paraíba. Alônia Poneira.